O JC 24 horas está acompanhando a reunião com a diretoria do Getúlio Tamboril e o prefeito Antônio Reis. Estão buscando melhoria para o bairro. Vamos acompanhar ao vivo. E atendimento bom. Faz parte da redação Saúde, Infraestrutura, Cultura, Esporte e Lazer, o bairro que faz divisa na região sul com vários bairros de Floriano. Nós somos uma central. É um bairro central que, com certeza, seremos um bairro de vanguarda, doutor, que foi o lema de Floriano. Queremos ser um bairro de vanguarda. Quando essas obras forem realizadas. E para isso, dependendo de um bom gestor. Tá bom? E vamos falar isso. O curso será feito. Prefeito, você recebe a diretoria da Associação do Embraer do bairro Tamboril aqui no seu gabinete. Com muita alegria, com muita satisfação. Estão trazendo aqui demandas coerentes. E isso tem que acontecer. Governo municipal e sociedade sejam organizadas trabalhando juntos. O senhor sempre disse que teria as portas abertas para a comunidade. E está recebendo, nesse momento, um dos bairros aqui de Floriano. Buscando as suas demandas e melhorias para o bairro. Claro, esse é o nosso dever. Não me afasto dele. Eu vou trabalhar em prol de toda a cidade, notamente, das demandas chegando aqui. Então, eu quero parabenizar o bairro Tamboril, os assuntos de toda a associação, com o Martel BAP também. Estão aqui trazendo reivindicações úteis e necessárias. Algum dos projetos aí, o senhor já bateu uma tese que diz que tem condições de acontecer com o bairro. A questão do chafariz depende de mim. A maior parte de calçamentos depende da nossa cidade. Ainda está em andado na Caixa Econômica Federal. Aquilo que depende de mim será feito o mais melhor possível. As portas estão abertas para os demais bairros que queiram conversar com a questão? Claro, essa é a nossa obrigação e esse é o nosso dever. Ninguém fica me derrindo favor. É a minha obrigação de atender a todos da melhor maneira possível. Tá ok. Conversando aqui também com o presidente do bairro, o senhor Josinho Vieira, que fala desse grande momento onde ele e toda a sua diretoria está aqui em busca de melhoria para a comunidade. O bairro também tem sido o bairro esquecido, apesar de ficar muito próximo do centro da cidade, mas a diretoria está fazendo o seu papel. Josinho Vieira, bom dia. Bom dia, Carlos Viral. É um momento de gratidão pela receptividade. Porque eu tenho 30 anos de militância em Floriano, como líder comunitário, e chegar no gabinete de um prefeito para ter um tempo, um espaço, um diálogo como esse, não é fácil. Mas com o doutor Antônio Reis, ele que é nosso amigo há muitos anos, eu posso dizer assim, que nós temos uma história junta, ele aqui recebeu de braços abertos a comunidade do Tamboril, agradecer os amigos que deixaram de fazer o seu serviço para estar aqui com a gente. Aqui nós trouxemos a igreja, a comunidade, um amigo de outro bairro, investidor da nossa comunidade, professor José Luiz, que é o comandante da nossa entidade maior, e mostramos aqui as principais prioridades que a gente quer alcançar. E saímos daqui felizes porque nós temos prioridade que vai acontecer logo. E tem outras que nós dependemos do avanço da cidade, que vamos acompanhar esse processo e ficar atento. Que na hora que o projeto estiver pronto, nós seremos dos primeiros a dizer, doutor, está na hora de começar, porque não depende só dele, depende desses recursos. E com certeza, o Tamboril, nós queremos ser um bairro de vanguarda. Floriano foi destaque em todo o mundo, em todo o Brasil, como a cidade da vanguarda. Uma composição muito linda, uma música muito linda, e eu já tenho a letra lá do Tamboril pronto. Para na hora que o bairro de vanguarda chegar, a gente fazer uma música também para o nosso bairro. Que bom. Manda um abraço. Beleza, gente. Então a gente vai encerrar a nossa participação da Serviço de Gatoral vivo, buscando as bênçãos, né? Frei James está por aqui, ele que também é representante religioso do bairro, fala desse grande momento, desse grande encontro. Olha, essa manhã, dessa visita, conversa aberta, diálogo, associações, né? A igreja e toda a prefeitura, com toda a sociedade do Floriano, chegar a um diálogo, né? Para a gente rejeitar essas questões que estão sendo tudo encaminhadas, né? Com a presença e a bênção de Deus, que tudo possa dar certo e funcionar muito positivo, tá bom? Paz e bem para todos. São as bênçãos que o senhor passa nesse momento para toda a comunidade também, para a gestão atual. Certo. Então seja abençoado, santificado, consagrado e que possam, nós também moradores da Floriano, dar nossa parcela também, fazer que a cidade possa avançar com a ajuda do gestor que está à frente, que é o bem-estar de todos os seus moradores também, né? Então seja abençoado, né? A prefeitura municipal de Floriano, Carlos Irã, para o JC, 24 horas, com você.